Vamos começar agora esse bloco de maneira bem técnica, porque nós seguimos aqui no direito penal, mas agora nós falamos efetivamente da força motriz, da força matriz que faz toda a engrenagem do direito penal rodar. Faz todo o direito penal funcionar, ter aplicabilidade, efetividade e por aí vai, que é o nosso maravilhoso princípio da legalidade. E é muito engraçado porque esse princípio da legalidade tem origem lá no século XIX, 1864, quando um francês chamado César Beccaria, ou Marquês de Beccaria, ou César Bonessana, ele escreveu um livrinho lá chamado Dos Delitos e das Penas. Nós estávamos no meio da Revolução Francesa, pautados lá pelos ideais iluministas, igualdade, liberdade, fraternidade. Eu deixo o francês aí pra você treinar na sua casa. E nós tivemos lá em 1864 a primeira concepção de legalidade, que naturalmente traduz aquela ideia de que, para que um indivíduo possa ser efetivamente responsabilizado, é preciso que aquela conduta proibida esteja prevista em lei. Então, o que nós temos aqui como corolário do princípio da legalidade é, primeiro, eu preciso da positivação, eu preciso da positivação, ou, simplesmente, previsão legal, para que, somente a partir desta positivação, eu possa ter a aplicação dessa lei. Então, percebam que eu tenho aqui, no momento da positivação, como se fosse uma barreira intransponível, pela qual você identifica o momento em que a lei começará a produzir os seus efeitos. E aí, a gente já pode deixar estabelecido aqui, antes até mesmo de passar para o princípio da legalidade, nós podemos deixar aqui uma breve conceituação, olha só. Então, a regra prevista no nosso ordenamento é que a lei só produz efeitos após o início da sua vigência. E aí, você pode até me perguntar, tá, professor, mas quando que é o início da vigência da norma? É a partir do momento em que a lei é publicada no Diário Oficial da União e o período em que se decorre a sua vacácio-legis, tá? A vacácio-legis é aquele período que decorre da publicação da norma até ela começar a produzir efetivamente os seus efeitos. E lá, pelas normas, pela lei de introdução, as normas de direito brasileiro, período da vacácio-legis, 45 dias após a publicação. Mas a lei pode prever de maneira distinta, beleza? E também a lei pode prever que esta lei entra em vigor no ato na data da sua publicação. Opa! Então aí, se constar que a lei entra em vigor na data da sua publicação, já está valendo a partir daquele momento, tá? Então a lei só produz efeitos após o início da sua vigência. E durante o período de vacácio-legis, essa lei produz efeitos? Não, tá? Só a partir do momento em que decorre esse período. Beleza! Então já temos aí a regra para que você consiga entender esse âmbito de aplicação da lei. E aí nós passamos para o seguinte. Quando a gente fala no princípio da legalidade, a gente precisa trabalhar com o seguinte enunciado. Não há crime Não há crime Sem Lei anterior Que o defina E Não há pena Sem Prévia Combinação Legal Essa então é a essência do princípio da legalidade Que encontra a previsão No artigo 5º Inciso 39 Da Constituição Federal E também No artigo 1º Do Código Penal Em ambos os diplomas Mas a redação é a mesma Não há crime Sem lei anterior Que o defina E não há pena Sem prévia Combinação Legal Partindo da análise aqui Desse enunciado Constitucional E legal Eu Gosto de fracionar O princípio da legalidade Em três momentos Tá? Então a gente vai falar aqui Sobre A lei A gente vai falar Sobre O anterior O termo aqui E nós vamos falar Sobre a definição Um resumo Sendo bastante sintético Acerca dessa Dessa redação Da lei aqui Nós Não temos crime Nem pena Sem lei anterior Que a defina Que as definam Os definam Beleza? Tranquilidade Vamos lá Como é que isso aqui Já apareceu em prova De maneira bastante simplória Isso aqui caiu lá Num concurso Para a Polícia Civil De Minas Gerais Caiu da seguinte forma O princípio Eu vou puxar uma flecha aqui Porque é decorrência O princípio Da legalidade É A junção É a composição Do Princípio Da reserva legal O princípio Da reserva legal Mais O Princípio Da Anterioridade E aí você tinha que analisar Se isso aqui Estava certo Ou não Eu posso falar Que o princípio Da legalidade É a soma Desses dois Subprincípios? Sim Pode falar Sem medo De errar Tá? Porque olha só Aqui na parte conceitual Não há crime Sem lei Se não há crime Não há pena Sem lei Eu estou diante Do princípio Da Reserva legal E se essa lei E se essa lei Deve ser Anterior Ao fato Eu tenho Pois Princípio Da anterioridade Beleza? Então O princípio Da legalidade É uma soma Desses dois Mas aí Você vai fazer O sinal De ressalva E o sinal De ressalva Você vai ligar Seu alerta Porque Alguns doutrinadores Alguns doutrinadores Cito aí como exemplo Rogério Greco Alguns doutrinadores Entendem ou trabalham Com Reserva legal Reserva legal Como sinônimo De legalidade Como sinônimo De legalidade E vou colocar aqui Que a observação É que é O entendimento Do Rogério Greco Por exemplo Beleza? O CESP Ele vai considerar A composição Aqui Dos subprincípios Para chegar No princípio Da legalidade Em resumo Ele não trabalha Com esse sinônimo Mas é que isso Pode aparecer Eventualmente Agora Em 2019 Não minto Em 2020 No curso de formação Da PRF O CESP Que faz as provas internas Cobrou um entendimento Específico Do Rogério Greco Não Nesse aspecto Mas então Se eles já demonstraram Essa familiaridade Com essa doutrina aqui É porque isso Pode aparecer também Na sua prova Do fundo do meu coração Eu quero que você Leve a legalidade Como macro E que você trabalhe Com a reserva legal E a anterioridade Como princípios Aptos a Comporem O princípio macro Legal? Vamos evoluindo E agora A gente fala Do que se denomina Das consequências Das consequências Do princípio Da legalidade E nós teremos Três Então A primeira consequência Do princípio Da legalidade E vamos lembrar O teor dele Para você conseguir Concatenar no seu material É Não há crime Sem lei anterior Que o defina Não há pena Sem prévia Cominação legal Não há crime Sem lei anterior Ao fato Então a primeira Consequência Esse aqui É justamente A de proibir A retroatividade A retroatividade Da lei Ah, não entendi Lucas No que consiste Então essa Retroatividade Da lei Fica calma aí Você vai entender Tudinho O artigo 5º Inciso 40 Da Constituição Federal Traz a seguinte Redação Olha só A lei penal A lei penal Não Retroagirá Não retroagirá Vírgula Salvo Em Benefício Do réu Então olha só A lei penal Não retroagirá Salvo Em Benefício Do réu Então Eu tenho aqui A partir desse Enunciado Constitucional Dois Subprincípios E olha só Como é que eu posso Chamá-los aqui Eu tenho Um primeiro Subprincípio Que eu vou chamar De princípio P Princípio Da Irretroatividade Da Irretroatividade Da lei penal Porque eu estou consolidando a primeira parte A lei penal não retroagirá E eu tenho um segundo princípio Que é o princípio exceção Que é o princípio da Retroatividade Retroatividade Da lei Benéfica Tá Lucas Já escutei essa ideia de retroatividade Mas o bagulho não entra na minha cabeça Eu vou te dar um conceito E eu vou inclusive anotar aqui Retroatividade No que consiste essa ideia Olha só A retroatividade consiste na Aplicação da lei Aplicação da lei Antes Antes Do Seu período Antes do seu período De vigência Então a retroatividade Consiste em você Aplicar a lei A uma situação Ocorrida Antes do seu período De vigência Tranquilo Suavidade Absoluta Então vamos lá Pro início Novamente Que eu preciso De uma linha temporal Um pouquinho maior Pra que você Compreenda Tanto a primeira parte Que é a ideia Da Irretroatividade Quanto a parte exceção Que é A possibilidade Da retroatividade Benéfica Então olha só Vamos fazer aqui Uma linha temporal Uma linha temporal Em que nós teremos Um período aqui Que eu vou chamar De período De Atividade Ou de vigência De uma determinada lei E aí você vai Considerar o seguinte Durante o período De atividade Foi praticado Um crime Aqui Então vou colocar Crime Legal Durante a prática Desse crime Nós tínhamos aqui A vigência De uma lei A Que previa Pra esse fato Uma pena Correspondente aí A reclusão A reclusão De dois A quatro anos Só que o que aconteceu Ou o que acontece O que deve ser Entendido Por você Que está estudando Quando eu tenho Um período De atividade De norma E eu tenho Um fato praticado Durante a vigência Dessa norma Presta atenção A lei Que está em vigência Ela vai jogar O seu laço Sobre aquele fato E vai falar Ó fato Eu sou a lei Que está em vigência Então eu regulamento A sua situação Tudo bem? Pra essa situação Específica aqui Nós temos o que se chama De Tempos Regit Actum Ou seja Prevalece a lei Da data do fato Mas imagine O seguinte Imagine o seguinte Que nesse marco Aqui ó Que eu vou fazer Bem grandão Eu tenho Uma nova lei Uma nova lei Que substituiu Naturalmente Essa lei anterior Mas veja só Essa nova lei Ela continua Mantendo E entendendo Que aquele fato É criminoso Então a nova lei Continua entendendo Que o fato É criminoso Mas o que acontece Essa nova lei Ela fala o seguinte Olha só A lei B Ela estabelece Que o fato Continua sendo criminoso Mas traz uma pena Aqui ó De reclusão De 3 a 8 anos Meu amigo O que que acontece O que que você Precisa entender Percebam Nós temos Dois momentos Temporais E nós temos Duas leis Com a respectiva Com o respectivo Período de atividade Essa lei Essa lei B Essa lei B aqui Revogou a lei A Tá Mas o que eu quero Que você entenda Quando você tem Situações Quando você se depara Com situações Envolvendo sucessão De leis no tempo Você isola O momento Posterior Então você esquece Isso E considera Só o momento Anterior Então tá Estou aqui Estou na frente Do período B Olha só Quando o fato Aconteceu O fato Era punido Pela lei A Com uma pena De reclusão De dois a quatro Anos Então nós temos Aqui Fato aconteceu Sob a vigência Da lei A lei Abraça o fato Tempos Regit Actum Mas esta lei Foi revogada Por outra lei E a nova lei Ela traz Uma pena De reclusão De três a oito Anos Para aquela Mesma situação Pergunto aos senhores Quando nós temos Sucessão de leis E alteração Da situação Nós precisamos Chamar aqui O artigo Quinto Inciso Quarenta Que estabelece A lei penal Não retroage No sentido De alcançar O fato Anterior Salvo Em benefício Do réu Nesse caso A lei nova É melhor Ou pior Para o indivíduo É pior Então o que Que vai acontecer Eu vou ter A aplicação Retroativa Da lei B Não Tá O que que vai Acontecer Então nesse cenário O indivíduo Praticou o fato Durante a vigência Da lei A E aquele Processo Ainda está Tramitando Opa Chegou no momento De revogação Da lei Eu não posso Aplicar essa lei Porque senão Estou retroagindo A lei Em prejuízo Do indivíduo O que que vai acontecer Então Essa lei Vai ser aplicada Mesmo depois De ter sido Revogada Esse fenômeno Aqui É o que se Denomina De Ultratividade Ultratividade Deixa eu escrever Mais bonitinho Aqui Ultratividade Tá O que que é Ultratividade Então Lucas Olha só Nós não falamos Lá Que A lei penal Não retroagirá Sim Falou Então É isso aqui A lei penal Não retroagirá Tá Vou considerar Isso aqui Como um Exemplo 1 Porque agora Vou usar a mesma Linha temporal Mas com uma Situação Distinta Então vejam só Exemplo 2 Vou inverter As situações Para que vocês Entendam Então Nós temos aqui Fato praticado Durante a vigência Da lei A Porém É um exemplo 2 Tá Reclusão De 3 a 8 Aqui Com a Substituição Legislativa Nós tivemos Então A lei B Com uma Pena de Reclusão De 2 a 4 Anos Beleza Imagina então A nossa Linha temporal Aqui Nossa linha Temporal Está aqui Você consegue Enxergar O período De vigência Da nova Lei E vamos Imaginar então Que o fato Tenha sido Praticado Aqui O fato Foi praticado Aqui O que acontece Você isola O momento Posterior Então como Regra Você tem Que essa Lei Regulamenta Esse fato Porque você Tem o tempus Regit acto Tá O processo Rola 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 Puf Surge a nova Lei Só que a nova Lei Considera Para essa Situação Uma pena De reclusão De 2 a 4 Olha só A lei Anterior Era Reclusão De 3 a 8 A lei nova É reclusão De 2 a 4 Chama lá O artigo Quinto Inciso 40 O que ele Estabelece A lei Penal Não Retroagirá Salvo Em benefício Do réu Caralho Temos uma Situação Nova Aqui Olha só Essa lei Ela é Melhor Para o réu Então o que Ela vai Fazer Ela vai Ser Aplicada Em Sobreposição Ela vai Ser aplicada Em sobreposição A lei Anterior Por que? Porque ela favorece O agente Então nós Teremos a aplicação Da lei Posterior ao fato Que ocorreu Anteriormente E aí você Desconsidera A pena Que até então Era prevista E possibilita A punição Do indivíduo De acordo Com a nova Pena Esse fenômeno Aqui Consiste Na Retroatividade Legal? Então a lei Penal Não retroagirá Ultraatividade E só Retroage Em benefício Do réu Tranquilo? Aqui nós Arrematamos Então A ideia Da primeira Consequência Do princípio Da legalidade Chega Comigo Aqui A segunda Função Ou a segunda Consequência Diz respeito A Proibição Proibição Da analogia O que é a analogia? A analogia Consiste em você Aplicar uma situação Prevista Para um fato A uma outra situação Não prevista Em lei Então olha só Isso aqui A gente trabalha muito Lá com o artigo 121 Parágrafo 5º Do código Penal E a sua A aplicação Analógica Com o artigo 302 Do CTB Artigo 302 Do código De trânsito Brasileiro Nós temos Aqui uma hipótese Em que no artigo 121 Parágrafo 5 Nós temos A previsão Do perdão Judicial Que é uma figura Em que Se a pena Para um homicídio Culposo For tão Desnecessária Porque já atingiu O indivíduo De uma forma Que a consequência É mais grave Você pode Perdoar E o nosso objetivo Não é estudar De maneira Minuciosa A analogia Nesse momento Mas o que eu quero Que você entenda Para essa hipótese Prevista aqui Nesse dispositivo Você tem a possibilidade Do perdão Judicial Agora Lá no artigo 302 Você tem Uma situação Que é basicamente A mesma Que é um homicídio Culposo Também Só que aqui Praticado na condução De veículo Automotor Que você não tem A mesma Previsão Do perdão Judicial Então aqui Você tem O que é Denominado De Lacuna De lei E aí Onde você tem As mesmas razões Você deve ter O mesmo direito Então Se para uma hipótese De homicídio Culposo Você tem A previsão Do perdão Judicial Você tem Que ter A mesma Previsão Lá para onde Você tem Uma disposição Semelhante Então Você aplica Esse perdão Aqui onde Existe Essa lacuna De lei Isso aqui Consiste Na analogia Tá Analogia Ela é também Conhecida Como um método De integração As bancas Adoram fazer Confusão Aí E falar Que analogia É interpretação Não Analogia Não é Interpretação Tá Toma cuidado Analogia É integração Da norma E vai ser aplicada Lá onde existir Lacuna De lei Tá Futuramente A gente Vai falar Detalhadamente Sobre analogia Mas o que eu quero Que você lembre Hoje O que você Precisa entender Hoje Que essa Em regra Analogia Ela é proibida Mas olha só A regra É a proibição Ela Só será Admitida Só será Admitida Só será Lembra Disso aqui In Bonan Parting Analogia Só se admite Para o bem Para o bem Da parte Aí as questões Gostam de trabalhar No sentido De que A vedação Da analogia No ordenamento Jurídico Ela é absoluta Não há Que se falar Numa vedação Absoluta Porque É possível A sua utilização Para o bem Da parte Tá Então o que você vai fazer Você vai circular Toda essa parte Aqui Porque é isso Que você precisa Lembrar E deixar em destaque No seu material Beleza Analogia Só se admite Para o bem Da parte Você não pode Usar a analogia Para criar um crime Porque senão Você está construindo Uma figura criminosa Sem a existência De uma lei Fechou? E aqui Nós arrematamos Então Com a terceira E última Característica Ou função Aí decorrente Do princípio Da legalidade Que é A proibição Da criação De tipos penais Tipos Penais Abertos Que raio é isso Lucas? A proibição Da construção De tipos penais Abertos Significa que Um crime Quando ele é Construído Ele deve Preencher Todas as arestas De uma determinada Situação E aí Nesse aspecto Não se pode Deixar Ponta solta Porque senão O crime Ele será revestido De um caráter De inconstitucionalidade Beleza? Vamos lá então Dessa ideia Da proibição Da criação De tipos penais Abertos Nós temos aqui Um desdobramento Do princípio Da taxatividade Taxatividade Que consiste Na ideia Que o tipo penal Tem que ser taxado Devidamente Determinado Na letra da lei Beleza? Quero Constar Uma última Observação Aqui No que diz respeito Ao princípio Ao princípio Da legalidade Olha só Observação O texto Da constituição E da lei Estabelecem que Não há crime Sem lei Sem lei Anterior Que o defina Então Olha só Quando nós Temos aqui A menção Em lei Eu preciso Que você Entenda Que A lei Apta Para construir Um crime Ela deve Preencher Tanto O caráter Formal Ou seja Deve respeitar A formalidade Prevista Na constituição Para sua Criação E também Precisa Respeitar O aspecto Material Que consiste Na matéria Possível De ser Tratada Em lei Então A criação De um crime A partir Da lei Ela se dá Preenchendo Os aspectos Da formalidade E da materialidade Olha o que O CESP Cobrou É correto Afirmar Que Como decorrência Do princípio Da legalidade Será apto A criar Um crime A lei No seu Aspecto Formal Mas não No seu Aspecto Material Questão Errada Beleza Então a lei Apta A criar Um crime Ela tem Que ser Revestida Do seu Caráter Formal E material Então Dessa forma Nós concluímos De maneira Bastante Minuciosa E detalhada O princípio Da legalidade Espero que você Tenha pegado Tudo Hein Tchau 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 Tchau